O que a Filipa tá fazendo aí nesse programa, hein? E quem que é esse admirador secreto aí da Domingas, hã? Ah, que que foi? Chafão tá o quê? Tá com ciúmes? Eu falei, né, meu irmão? Larga de ser manezão. Bobeou. Ficou sem tua fofinha. Ciúme. Ciúme nada, tá, Peralto? Eu tô achando esse programa uma tremenda bacharia, tá? Só isso, bacharia. Você não sabe o que eu vou fazer com o Gustavo hoje à noite. Ai, ai, vem chuva, minha filha, nem quer saber. Não, deve me comer e me contar essas coisas, Não, que hoje eu fico ruborizada, tá? Fico bege, bege, roxa de vergonha. A gente vem, para. A gente sobe a ver o eclipse, só que no terraço do meu prédio. Hum, como assim? Foi ele que te convidou? Que isso? Agora tudo assim, né, minha filha? Mil e uma noites de amor, talvez. Na verdade, fui eu que convidei, né? Mas ele aceitou, porque eu sou irresistível. Ah, que ruim. Sabe que agora ele pegou raiva da coisinha, né? Agora que ele descobriu que ela não presta. Débora, passa na praça. Quem não presta aqui somos nós duas, né? Que aprontamos com a coitada da coisinha descabelada. Tá bom, você disse o Gustavo, não precisa saber nunca, né? Essa ideia foi... Débora, Débora. Pode me interromper, Yasmin. Essa ideia de colocar a camisinha na bolsa da Angelina foi genial. Ha, 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 borrou maquiagem de vez agora, né? Fui, Yasmin. Hum. Então foi tudo a armação sua, Débora. Você tem uma conversa séria com o seu jeitão. Eu não vou me chamar por quê, Félix? Mais algum servicinho pra mim, é isso? Nada disso. Quero saber do outro serviço. A explosão do barco do Joaquim. O que é isso agora? Eu pensei que esse assunto já tivesse sido resolvido. Até porque o defunto já tá enterrado faz tempo, né? Eu tenho recebido ameaças. Alguém disse ter provas me envolvendo com a explosão. Você sabe alguma coisa sobre isso? Sabendo de nada não, chefia. Dormir a palavra. Se você descobrir quem é o cara, é só me falar que eu dou jeito nele. Até porque se ele tá sabendo de alguma coisa, eu também danço, né? A pergunta é o seguinte. Tem como essa pessoa saber de alguma coisa? Presta bem atenção. Você não deixou pistas, provas, algum rastro dessa explosão, Getúlio? A parada foi 100% limpeza, chefia. Garanto. Mas por que essa pessoa tá me ligando? É, Félix. Na hora do desespero, você se joga na armadilha. Fala, Débora. Então foi você que colocou as camisinhas na bolsa da Angelina? Eu? Não, Gustavo, claro que não. Débora, deixa de palhaçada. Eu cheguei a ouvir você falando dessa sua ideia genial. Ideia ridícula, isso sim. Não, mas a ideia... A ideia genial foi da Yasmin, entendeu? Ela que quis voar uma coisinha. Ah, eu? Ah, não, meu Deus. Yasmin. Confessa. Foi você, não foi? Fala agora. Feça. Foi, foi. Foi, foi, foi sim. Quer dizer, fui, fui eu. Ah, fui lá mesmo, tá? Já fiz, já tá feito, não tem jeito disso fazer. Fui, tive a ideia, comprei a camisinha, peguei a camisinha, joguei dentro da bolsa da coisinha e pronto, meu filho. E fui eu. Fui eu. Eu. Só eu. Tá vendo, Gustavo? Eu não tenho nada a ver com isso. Tudo isso pra quê, hein? Pra queimar o filme da Angelina? Pra as pessoas fazerem o juiz errado dela? Ué, eu não sei por que você tá perguntando isso pra mim. Pensa isso pra ela. Oi, Yasmin, por que você fez isso? E no Fala Mal, mas fala de hoje, nós temos aqui a presença especialíssima de Dominga Gentil e agora a de sua irmã, Filipa Gentil. Filipa, querida, você disse que veio ao programa porque precisava fazer algumas revelações sobre a sua irmã, é isso? Filipa, eu acho melhor você ir embora agora. Você tá me entendendo? Então, Mafalda, é isso mesmo. O que eu vim contar pro Brasil é que a minha irmã, Dominga Gentil, não é a gordinha bem resolvida que vocês estão achando. Cheguei. Ai, até que enfim, já tava cansado de ficar te esperando. Aí saí da escola e fui direto arrumar tudo, tá aqui, né? Tudo pra gente acampar e ver o céu. Vai ser bom mesmo botar os pensamentos lá nas estrelas, porque aqui na Terra tá difícil, viu? Por falar nisso, a Montenhas veio falar comigo. Falou que tá super preocupada com você. Hoje não, tá? Hoje não, hoje de jeito nenhum. Hoje tudo que eu quero é olhar pras estrelas e ó, ficar lá, não vai sair nada. Vamos? Vamos lá. Não sei que é difícil entender, só o Pedro sabe de toda essa história, mas o fato é que eu desconfiei da Angelina e ela tava me falando a verdade. Não rolou nada entre ela e o Bruno. Calma aí, calma aí, tá me dando um nó na cabeça aqui. Quer dizer que você ainda gosta da Angelina? Gosto. Eu nunca deixei de gostar. Mas eu fiz muita besteira, Rainer. E agora eu acho que não dá mais pra... Não. Dá pra consertar sim, cara. Eu gosto da Angelina e ela me disse que ainda não me esqueceu. A gente se ama. Eu não posso deixar esse amor morrer por causa de tanto mal entendido. Eu vou me desculpar, cara. Eu não sei viver sem Angelina, Rainer. Eu vou reconquistar ela.